Jogar de Popoi Cup você tem que saber a técnica Você tem que fazer o cachorro causar dano Ah, né? Acabou de jogar contra esse Roger, não foi? O Roger que tava na passada, era o Hayabusa Vamos lá, vamos lá Aqui é o seguinte, aqui é um Popoi Cup diferente Ah, Caio, para, Caio Quem que acredita em você? Você tem 10 anos só de banga, Caio Só de bangas Tem 10 anos de Mobile Legends, bang bang Entendeu? Só de Mobile Legends tem 10 anos Se você estivesse entrando na adolescência, seria agora Agora, mas nem de jogo dá pra enganar mais Não dá pra falar que eu tenho mais 10 Tenho 18 Só o bangas tá comemorando 10 anos Entendeu? O negócio é loucura Let's go, rapaziada Let's go, Popoi Cup Ah, Mia joga safe? Então calma, cachorro Então calma, que ela joga safe Então Vamos formar os dois ao mesmo tempo Não dá chance pra concorrente, entendeu? Não dá chance pra concorrente Coloca ali a armadilha Eu sei que a Mia tá ali, tá? Mas Esperar, vamos esperar A Mia tá safe A Florin tá chegando O Roger também tá chegando Bateu na armadilha Não, vou trocar com a Mia Não sou doida Não é possível que ele Ele vai sobreviver a isso, né? Boa, boa, boa Double kill, nice Nice, nice, tá bom Foi ruim pra mim Mas bom pro meu time Se for pra sacrificar minha vida Pra um Algo maior Eu sei que eu sacrificaria Isso Vamos embora, rapaziada Depois o pessoal me compensa Aqui, eu acho Espero O pior que a Mia ligou a inspirar, né? Aí a Mia ligou a inspirar Sai de perto Que o dano vem Sai de perto Que o dano vem Acho eu já no esquema O boi culpa Ele tem um dano massivo, tá? Vocês acham que ele não tem muito dano Mas ele tem um dano muito grande, cara Então os cara da mole Só arrastar os cara Pode colocar a morde no meu pé aqui, ó Me proteger A Mia dá um ataque A gente avança em cima dela Que nem um doido Só que o ruim Que pode ter gente A Mia tá jogando bem safe, né? Acho que a gente consegue Colocar pressão, viu? Vamos aluir aqui Tá, beleza O jogo tá bem tranquilo, né? Ninguém passa na moita O jogo parece que vai ser um jogo bom O jogo é gente grande Vamos puxar o cachorro A Mia batendo ali ainda Temos cachorro de volta O cachorro faleceu, rapaz O cachorro faleceu Se não briga, tá? Meu Deus, não brigue Fique safe A gente conseguiu explodir ela Cara, aqui eu consigo Formar bem na torre, viu? E cachorro O cachorro e eu Vai embora A barreira toda já era Vem, cachorro Vou limpar e vou dar B, tá? Vou limpar e vou dar B Porque eu tô sem mana Não consigo colocar o cachorro Se ele morrer Vem jogar skill Ok Fechou Aqui então Bzinho de cria A gente pegou aqui O Namia que a gente queria Primeiro item Lâmina Vou jogar o cachorro O cachorro Ele herda os ataques Do Do Kupa Tá Tá, agora Tá, do Kupa, né? Isso aí Não, na verdade Ele herda do Popou, né? Kupa é o cachorro Entendeu? É isso, é isso Primeiro item feito A gente pode ir Para a bota de velocidade É o que eu vou fazer Sempre colocando a ward ali Hum, vai dar ruim lá agora, hein? Ok, ok Tá bom, tá bom, rapazada No ruim, no ruim Deu bom Porque ninguém morreu do meu time A gente conseguiu espantar o pessoal Bota de velocidade E eu também saio de controle Mais rápido com essa bota Já levamos nossa querida torre A gente vai de fúria A gente vai de voz do vento primeiro, tá? Vamos de voz do vento primeiro Cara, eu acho que a gente mata ela, viu? Ok, vamos só limpar Vou deixar a minha split Jamais, tá? Jamais vou deixar uma minha split Deixar a minha split Cara, é pedir para perder o jogo A minha está jogando recuada Essa minha gosta Ela sabe jogar recuada, né? Ela não está farmando tanto Ela não está tentando jogar agressiva ainda Ela vai só farmar Será que ela vai querer pegar meu mid? Se ela quiser levar mid ou levar T2 Eu troco Vamos ver se ela vai conseguir segurar isso aqui Mas eu acho que eu levo a torre mesmo com barreira Porque o Popoi ocupa bagar essa torre Tá, beleza Ela bateu, não conseguiu explodir Flash para correr Depois a gente volta com o cachorro Mordendo a canela dela Já era Já era Pega a canelinha Pega a canelinha Ok, ok Agora eu vou para a base, tá? Agora eu vou para a base Apesar que eu nem preciso ir para a base Na verdade Mostra a build Mostra a build Não está feita ainda Mas eu mostro aqui o comecinho dela Tenta levar aquele top lá Qual que é o role? A minha vai ficar lá embaixo Aguarde lá A gente mata aqui Nossa Popoi ocupa tacoumo Furioso Bom, a gente pode buildar a fúria, tá? É o que a gente vai buildar Depois do fúria A gente vai buildar Imune Por causa do que é me Roger lá O DPS A gente vai fazer esse procedimento Aí na build Estou sem ult Mas acho que a gente mata Ok, ok Vixi 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 Eu nem me envolvo com essas BO aí não, hein Vixi Eu nem me envolvo não Nem me envolvo nessas play Eu olho Olho Aviso Se esquivo Se esquivo E vou embora Eita Entendi então Top global rubi Tá no meu trio ainda, hein Sumiu, rapaz Sumiu, sumiu Engraçado que a minha Nossa Olha o daninho O daninho em cima da minha Você viu? Engraçado que a minha Não tá fazendo Tipo, forçando o split Agora, né Não, você ia querer Que eu fizesse o que lá, rapaziada Jantei a Elisa Tinha todo mundo vivo ali Lá não tinha como ajudar não Pô, que isso Tá, minha fúria vai sair daqui a pouco Porque a Elisa Ela tava tentando roubar Tá, cadê a Mia? Já tá a Mia Mia tá na outra ponta Vai explodir a barreira Ah, morreu Morreu meu cachorro, rapaz Ah Tava invocando o cachorro Bem na hora, cara Não deu tempo de combar Cara, eu tenho 8 mil de farm Muito, muito farm Agora eu vou pra Imune Nossa, a gente tá forte, hein Tá lá pra tu, viu Dá pra matar a Mia Tá Tripla Eliminação Fazer Tartaruga O Lord, né Fazer o Lordzinho É, como a Mia abriu a ult Seu perfil é bom? Não tem como saber Tem como ver se seu perfil é bonito É diferente, né E ver se é bom Tem que ver jogando, né Será que o Floppa vai fazer a mesma gameplay? E agora? No Zeke Maior Apenas Tá Puxar meu cachorro Ok Ele flechou Cara, você viu? Mano, bateu 2 mil de dano Tripla Eliminação Acho que é GG, hein, rapaziada E acabou aqui Só sem cachorro Sem cachorro é triste, hein A Mia vai vir com o Inspirar Vai ser sem cachorro mesmo Acabou, acabou A Florin Ah, ia jogar o cachorro pra pegar ela ainda Ok, ok Victory Vitória, vitória Vitória, até que deu pra ganhar de Popoy Kupa Popoy Kupa que nem eu falo No X1, Popoy Kupa ele é muito chato, cara Ele é muito chato Ele causa muito dano Ele vai ficar só jogando cachorro Então você tem que agressivar Você tem que arrumar uma maneira de agressivar em cima dele Então, cara Botei pressão ali na side Fiquei forte GG praticamente, mano Nice play, time Número de dano Pra quem gosta de ver o dano aí Usei mais dano em torre, né 20 mil em dano de torre Metade do dano do time foi meu WP I give in to the lesser fight My body aches to be satisfied My weakness comes and goes My weakness comes and goes I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I Tchau, tchau.